Olá, amigos do Billy! Sim, do Billy! E do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hora de dar sequência ao nosso Bonsai de Acerola, muito pedido por vocês e pelo belo Scooby. É bonito esse cachorro, Scooby bonito. Tem até o Instagram dele. É, sério, quem quiser tá na descrição, porque é uma figura só pegada. Vamos continuar o nosso Bonsai de Acerola. Sim, o nosso Bonsai que a gente está fazendo com uma muda de viveiro. E pra quem olhar pra ele vai ver ele, mas tá meio esquisito, parece reto. A ideia é essa, gente. Não comentei pra vocês lá atrás, porque eu tava estudando ainda o que eu ia fazer com essa muda de viveiro. Mas, quero fazer um Bonsai flat top. É, flat, plano, top, cabeça, alto, parte de cima, parte de cima plana. Como se fosse seu, não tô falando besteira, um flamboyant. É, tipo essa fotinha aqui. Por quê? Pra ficar literalmente uma Acerola plana, cheia de frutinhas vermelhas, mas plano. Vai dar um certo trabalho, porque é mais fácil, obviamente, fazer uma árvore mais redondinha. Mas é que eu quero aproveitar a estrutura da planta, porque eu tenho um caule bem retinho, legal. Vários galhos que estavam crescendo já pro lado. E aí agora tem um montão de broto aqui, que é o que a gente vai escolher com vocês, pra ver o que a gente deixa já pra ficar flat. E o que a gente vai deixar crescendo como galho de sacrifício. Primeira intervenção simples que a gente precisa fazer, pessoal. Esses brotinhos que vão nascendo aqui embaixo, a gente vai sempre tirando. Porque se deixar crescer... Ih, eu já arranquei, não ficou muito bom. Vai ficando umas cicatrizes horríveis, que depois, ó, ficando esses pontinhos aqui, não fica bom, não. Segundo cuidado, raspar, tirar a casca morta, pra não criar fungos, ácaros, conchonilha, pulgão e outras porcarias. Então, sempre dou uma limpada. Esse galinho também não vou querer. Segundo ponto... O barbante já tava funcionando. Técnica da tração já deu, mas ficou uma curva razoável. Só que não tá muito bonito essa curva não, tá? Vou tirar esse arame. Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse arame e rearamar. Pra ficar flat, top, vou precisar deixar esse um pouquinho mais reto e entortar esse aqui também. Deixa eu ver se esse aqui já dá movimento com o arame que ele já tem. Coisa muito importante pra fazer quando você vai rearamar alguma árvore, tá? Confira se já não tá marcando. Não, ainda não tá marcando. Então, a gente literalmente vai aproveitar e só deixar mais plano para... Deixa eu ver. Para trás aqui, né? Ops. Senão, tem um patamar aqui, um ali. No padrão flat, top, é interessante você ter um visto do outro, né? Pra ficar os patamarzinhos, assim. Então, esse aqui a gente vai aramar mais perto da árvore, aqui, ó. Pra parecer que esse galho não estivesse nascendo aqui de baixo. Estivesse nascendo aqui de cima. A gente vai ter que dar uma enrolada nele. Eu acho que, inclusive, vou aproximar ele bem. É, eu acho que vou fazer isso. Eu vou aproximar ele bem pra deixar ele crescendo aqui com o tempo, quem sabe, de se funde com a casca. Hum. Possibilidade. Vamos ver, né? Este grosso aqui, que eu também gostaria que crescesse mais perto. Mas esse eu já tenho menos esperança que dê certo. Consertar um por vez, né, gente? Próxima coisa. A gente sempre tenta fazer uma certa simetria pra árvore ficar bonita. Mas é uma certa. Não quero que eu quero dois galhos, dois galhos igualzinho. Porque daí não vai parecer uma coisa natural, né, gente? Então, para ter uma proximidade, agora a gente vai escolher de outros galhos algo que fique parecido pro outro lado. Como vocês podem ver, aqui brotou dois galinhos. Este aqui, gente, já vai pro saco. Literalmente, porque tá crescendo com o meio, né? Não tem muita função crescer ali. Hum. Agora, este aqui a gente pode aproveitar e fazer um lado de cá. Pra ficar mais ou menos simétrico a esse. Só que vai ser menor, mais fininho, né? Mas fica parecido com aquele de lá. Este vai ficar parecido com o outro. Vou deixar ele quieto aqui. E este grande aqui, é que eu vou ter que ver o fundo lá. Como vocês podem ver, eu provavelmente vou retirar. É, este galho crescendo para trás, se eu quero uma coisa mais flat, só se eu conseguir virar pro lado. Vou ver o que eu consigo fazer. Caso contrário, vai sair. Tá gostando? Deixa seu joinha e inscreva-se pra pegar toda a continuação. Me ver a sua linda e maravilhosa árvore de azaleia. Azaleia? Acerola! Tô com azaleias na cabeça, eu adoro azaleias. Tem muito vídeo de azaleia no canal. Tem uma playlist, inclusive, aqui que eu vou deixar na descrição pra vocês verem de várias formas que a gente faz azaleia. O que a gente quer fazer aqui? Deixar crescer. Então, vocês estão vendo que vários galhinhos estão brotando, né? Agora, chegando a primavera, a acerola tá bombando de crescer. Pra bombar ela ainda mais, eu vou botar adubo. Mas antes de botar adubo, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Este galhinho, por exemplo, vou deixar crescendo pra ser o flat aqui de cima. E este provavelmente também. Só que tem vários brotos aqui, por enquanto. Este que tá pra dentro, realmente eu não vou querer. Sai. Outro aqui pra dentro também. E eu tenho que deixar alguns crescendo muito felizes. Mas muito feliz mesmo. Crescer, cresce. Deixa crescer. Vai, pra cima. Porque quanto mais ele crescer, a planta cresce junto. Então, com o crescimento da planta, toda ela cresce. Inclusive o galho, o tronco. O que eu quero é que cresça mais, fique mais gordinho. Vai ficar mais barrudinho, né? Então, estes aqui de cima, gente, por enquanto eu não vou nem aramar. Porque estão muito verdinho. E vou simplesmente deixar crescer. E o lado fundo, que eu falei que eu não sabia o que ia fazer. Eu vou também deixar. Por quê? Pra literalmente crescer também. Vou ficar estes dois crescendo. Mas este, que é o flat, eu vou deixar. E este aqui depois eu vou retirar. Por quê? Eu quero que este galho cresça mais. Pra ver se eu consigo aproximar ele aqui mais, tá? Pra ficar mais bonito. Porque não tá mais bonito, não. Este pedaço não tá bonito. Então, deve ficar bonito, né? Bonsai tem que ser bonito. Que nem o Scooby bonito lá. E agora, vamos ao adubo. Não estou gostando do que estou vendo. Esta planta está precisando de muito adubo. Você vê que as raízes estão por cima. Eu só tirei as argilas expandidas, tá, gente? Eu ia começar a cavar. Aqui eu dei uma começada de cavar. Mas eu olhei, ó. Cheio de raiz. As maledetas estão por cima da planta. Talvez esta bacia seja pequena demais para eu desenvolver a minha acerola ainda. Eu acho que está pequena demais. Deixa eu voltar e ver se eu tenho uma bacia maior. Pela cara de tristeza, vocês percebem que as outras bacias que eu tenho são deste tamanho. É, gente. Vou ter que dar muito adubo. Para a nossa sorte, eu tenho adubiu. Da JGB Soluções Ambientais. Nossa apoiadora do canal. Adubo rico em nitrogênio e carbono. Feito de resíduos de couro. Olha só. Aproveitamento de coisas que iam para o lixo. Que eram problemas ambientais. Virando soluções ambientais. JGB Soluções Ambientais. Muito bom. Link na descrição para encontrar sobre o nosso querido adubiu. E dale casca de banana, fósforo e potássio. Arrodo. Sim, quem quer aprender a fazer isso também, link na descrição. A gente ensina a fazer adubos. E tem muitos adubos que ajudam a gente também. Então a gente turbina isso aqui. Mas eu vou turbinar ela. E daqui uns dois meses, voltem aqui. Que talvez eu vá trocar para uma bacia maior. É. Por isso, link na descrição para acompanhar as coisas. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Porque para esta cerola vir firme e forte. E eu acho que a gente vai precisar de uma bacia maior. Não gosto de ver que as raízes já estão aqui. Porque para quem acompanha desde o começo. Hoje nós estamos há uns 10 meses mais ou menos. De quando a gente transplantou esta planta pela primeira vez. Não era para ter crescido tanto. Será que eu botei tanto adubiu assim? Não, adubiu ela vai ganhar pela primeira vez. Ela só tinha ganhado outros adubos antes. Hum. Está vindo rápido ela, né? Mas não está crescendo tanto por cima. Então, talvez precisaremos de uma bacia maior. Dica importante. Nunca, 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 nunca coloque adubo direto em cima da raiz. Independente se é orgânico. Que ainda vai apodrecer e entrar em composição. Biodegradável. Feito. Ou químico, se for pronto. Ou ureia. Porque pode estragar e matar suas raízes. Ainda mais quando a gente tem só esse potinho aqui, né? Então, eu vou botar primeiro um substrato de plantas e floreiras por cima das raízes. Para daí colocar o adubo, mais um pouquinho de substrato e volta a nossa camada de drenagem. Mas eu vou mostrar o passo a passo para vocês, para não vocês perderam, não. Então, gente. Primeiro passo de adubação. Uma camadinha de substrato, ó. Só para tampar as raízes, para não ter adubo direto em contato com as raízes. Vou completar ali e aí passamos para a adubação. Primeiro, vou utilizar nosso querido adubinho de casca de banana. Rico em ferro. Ferro. Potássio. E fósforo. Bem espalhado por cima do substrato. Para que em todos os lados apareça. Já que tem raiz por quanto é canto nessa minha acerola. Então, todas as raízes vão criar nutrientes, né? A gente não pode ser preconceituoso de dizer uma raiz vai ganhar, outra não, né? Todas aqui vão ganhar. Papai dá comida para ter outros filhinhos e todas as raízes. Feito. Bem espalhadinho. E agora a mesma coisa. Vamos espalhar com o adubil. E eu acredito que umas duas ou três medidas bem espalhadinho, ó. Um pouquinho de cada lado. Não concentra demais. Mas, como eu digo sempre, gente. Na dúvida, aduba pouco. E aduba de novo daqui a mês. É. Não exagerem em adubo. Para não machucar essa plantinha. Eu também uso bastante adubo que eu coloco dentro daqueles potinhos de... Sabe cápsula de café? Aquelas de maquininha, de espresso? Também é bem interessante porque os passarinhos não levam. Mas nessa aqui eu estou botando direto mais por baixo. Porque a gente quer que dê uma boa turbinada e cresça mais rápido. Vocês verem a videira. A gente usou o adubil faz uns dois meses. E vem crescendo muito bem. Está cheio de caixa de uva, inclusive. E a gente faz... Bom, sai de uva. Olha só. Sim, link na descrição. Acompanhe. A gente foi um dos primeiros que a gente usou o adubil e já está, ó. Bombando. Cheio de caixa de uva. Prontinho. Agora, literalmente, cobrir com mais uma camadinha de substrato e argila expandida. O Scooby bonito resolveu namorar a coberta. Não solta ela. Está andando por ela. Hoje, para tudo quanto é lado da casa, ele não solta a coberta. Oi, Scooby. Oi. Estou falando contigo, meu filho. Meu filho ciumento. Me dá beijinho. Gente, está feito. Se você é novo por aqui no canal, ou novo na arte do bonsai, e está se perguntando por que que eu encher de argila expandida, algumas explicações simples e pragmáticas. Primeiro, o vaso é fininho. Argila expandida. Argila expandida. É um caso impressionante. É um caso impressionante. Mas, eu não quero que eles venham aqui. Caiu tudo. Só porque eu falei que eu não queria que eles venham aqui e caiu a câmera, gente. Meu Deus. Está bom. Podem vir, passarinhos. Voltem. Plantem mais. Mas, eu não quero que eles venham aqui comam adubo, as minhoquinhas, né? E me estraguem o nosso querido pré-bonsai. Então, ajuda expandida. Ajuda com isso tudo. Ajuda tanto quanto o seu joinha. Sem o joinha de vocês, a gente não sabe que vocês estão gostando. Então, deixa o joinha. Se gostou, chegou até aqui. O que vocês estão gostando, gente? Se viu o vídeo até o fim, você está gostando. Confessa para mim. Grande abraço do Rova. Vejo vocês na próxima. Se inscreva no canal para não perder a sequência desse vídeo. E acompanhe o próximo vídeo aqui. Grande abraço do Rova. Tchau, tchau.